Seu chato, você fez eu passar vergonha na frente dos meus amigos. Agora eu nunca mais vou sair de casa. Não mesmo, você tá de castigo. Não acredito nisso. Seu chato, por que você fez isso? Ô, por causa disso, você vai apanhar de novo. Você quer bater? Não, pai, não, 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 não. Para, 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 para. Pai, tô fazendo sério, para. Tá bom, mas eu vou te dar mais uma chance. Seis. Seu pai saiu de casa e ele não pediu a não fazer festa. Filho, ok? Eu vou sair, tá? Mas, ó, eu vou sair de casa, mas eu não quero você fazendo... Ó, não, 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 quer dizer... Ó, se você chamar um amigo pra você, você pode chamar. Mas, mas não, mas não é pra fazer bagunça, nem festa. Porque a casa já tá arrumada, né? Tá? Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou fazer uma festa, sei que meu pai não quer, mas hoje eu vou aprontar. Ah, eu convidei meus colegas, mas eu convidei só quatro... Não, cinco colegas. Tá? Vou pegar um bolo aqui. Não pare de travar. Vou fazer um bolo pra combinar bastante. Vou pegar umas telhas pro meu pai não entrar. Aqui, ó, vou colocar bastante teia pro meu pai não ficar entrando aqui. Pronto, coloquei teia. Chegam meus colegas. Tá, eu convidei só dois... Só cinco colegas. Uma. Duas. Três. Quatro. Prêmio, hein? Prêmio, hein? Prêmio, hein? Sim, pronto. Beleza. Não quero mais essa cerveja, não tá estrada. Peraí, vou beber uma porque eu ainda não bebi. Deixa essa cerveja aí. Porque essa cerveja já tá velha. Pera. Deixa eu ser. Vejo a vira. Já tá amedecendo. Já vou entrar pra casa. Meu filho, por que que você fez uma festa? Hein? Ó, se você beber essa cerveja... Se você beber... Se você beber... Se você beber... Você beber... Agora você não vai mais apanhar com o Cita. Agora você vai apanhar com o meu chinelo aqui, ó. Galera, finge que essa espada é um chinelo porque no Minecraft ele não tem chinelo. Não, 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 pai. Não, 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 não. Não, não, não. Prende ele na teia. Prende ele na teia. Prende, 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 prende. Prende ele na teia. Com licença, coleguinhas. Com licença. Com licença, porque o meu pai ele quer bater. Meu Deus. O chinelo é poderoso. Meu Deus. Com licença, ele tem que bater. Então galera Se você gostou desse vídeo Deixa seu like, se inscreve no canal Ative o sininho E também se inscreve no outro canal Que ele se chama Que ele se chama Erika Oliveira Então Espero que você tenha gostado Deixa seu like, comenta o que vocês acharam do vídeo Se não gostaram, não vou mais gravar esse tipo de vídeo Então tchau, tchau Até os próximos vídeos